Toda vez que você vibra de verdade com a vitória do outro, com a conquista de uma outra pessoa, quando você vê que a pessoa está feliz, que ela conquistou alguma coisa e que você fica feliz de verdade por essa conquista, você está entrando no fluxo da prosperidade. Você consegue entrar nessa frequência das coisas boas, de você estar vibrando com a vitória. Então não importa, mesmo que não seja a sua, no momento que você vibra naquela frequência pela vitória do outro, você já está conseguindo entrar no fluxo. É por isso que quanto mais você abençoa a vitória das outras pessoas, mais você prospera. É verdade, gente, isso é física, tá? Não é questão de moral, porque você é bonzinho, não é nada disso, merecimento, não tem nada a ver com isso não. É física pura, é atração, você entra na frequência certa.